Fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Minecraft E seguinte pessoal, hoje a gente vai estar aqui jogando Esconde, esconde Um minigame no servidor do Skycraft, beleza? Eu já tô... Eu tenho um minuto aqui pra me esconder, então vamos que vamos Deixa eu procurar um lugarzinho pra me esconder Eu vou seguir esses caras aqui no parkour Bom, galera Eu não sei se eu vou voltar com o Minecraft no canal Eu tô... Bem em dúvida Porque... A galera tem um preconceito, né? Muito grande com o jogo Pelo simples fato de a maioria jogar é criança, né? Então a galera tem esse preconceito De acabar dando dislike nos vídeos Mas eu não sei Eu vou ver Deixa eu terminar de fazer esse parkour aqui que eu tô nervoso Eu vou ver... Não! Ah, droga, eu caí Mas vamos lá, dá tempo Tem 4 segundos Espero que não seja eu que vou pegar os caras Senão eu vou matar todo mundo que tá aqui em volta de mim aqui Tá, não sou eu que tô procurando E não é ninguém daqui, beleza Então vamos lá Tamo no mapa, eu acho que... Cara, eu esqueci esse nome desse mapa O cara que tá procurando é aquele ali de azul Mas tem um monte de mapa Eu vou trazendo ao longo aí dos vídeos Deixa eu... Ui, é quase que eu caí de novo Tá, pra onde que é agora, galera? É pra lá? Mano, eu vou cair ali Certo? Nossa, não caí Não caí, beleza Conseguimos terminar o parkour Beleza, agora pro cara subir aqui pra me pegar Ele vai ter que fazer tudo esse parkour Provavelmente vai demorar bastante Eu consigo fugir, né? Tem como eu descer ali, mano? Tem, né? Eu vou descer aqui, galera Beleza Ficamos num bom local aqui, né? Ó, pra quem não sabe como funciona aquele carinha de azul ali, ó Ele tem que chegar e matar a gente Pra gente ajudar ele a procurar Ali no canto direito tá mostrando quantas pessoas estão se escondendo E quantas procurando Tem nove se escondendo E um procurando É tipo esconde, esconde E pega, pega E o cara tá olhando pra mim, ó E aí, meu amigo? Tá, tá eu e mais dois aqui Tá de boa Ele vai matar aquele cara lá Pegou Beleza, agora tem dois procurando E oito se escondendo É Vai ficando mais complicado Porque vai aumentando o número de procuradores, né? E diminuindo o pessoal que tá se escondendo Tá, tem um par de caras ali em cima também, ó O complicado é que esse mapa aqui Ele é pequeno, cara E eu queria jogar um outro mapa Mas tava cheio E o VIP roubou meu lugar ainda, então Né? Tem que gravar isso aqui mesmo Eu tô pensando bem E ajudar os caras pra pegar esses daqui, ó Porque subir esse parkour aqui eu tô subindo de boa Eu acho que eu vou ajudar os caras a pegar, mano Não sei Ai, cara Eu tô bem Eu tô bem em dúvida Tem algum cara dedurando aqui, ó Cai, eu acho que é aquele lá Bom, o cara vai tentar subir aqui Qualquer coisa a gente pula, cara Até de boa Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer o parkour Tá os dois ainda Deixa eu ir ali dentro pra mim ver Não tem como Não, não tem como olhar Tá, não tem como Vamos ver daqui Se eles vão conseguir fazer o parkour Se o cara conseguir fazer o parkour, galera Nós pula pra ponte ali Né? Tá de boa Vamos ver se ele vai errar Ele tá conseguindo A gente tem que knockback, né? Ai, ele pulou Calma, calma Ele tá ali, ó Ele foi atrás do outro Ufa Matou um Ai, vai matar o outro ali O cara correu Beleza, galera A gente tá de boa aqui ainda Mas os caras não vão chegar aqui Vai demorar um pouco Nossa, o cara sobreviveu ali, mano Que cara sortudo, velho Não tem algum lugar pra gente pular Pra ficar difícil, cara Ele tá voltando Pior que não tem, galera Podia ter algum buraquinho na parede aqui, né? Pra mim não esconder, né? Ai, não tem Complicou Mas vamos lá Tenha calma Tenha calma, Thiago O cara Ixi, matou Matou, pessoal Caraca, velho Agora ferrou Tá, tem Não tem só dois procurando Tem mais Eu acho que Tá demorando pra atualizar ali no canto direito Mas deve ter uns três ou quatro procurando E uns três ou quatro se escondendo também Não sei Agora tá bem dividido Caraca E daqui é aquele cara que tava aqui Aquela hora e tá correndo ainda E o outro não descontra Caramba, tô até gaguejando E o outro não desistiu não Beleza Eu acho que, galera Eu vou Eu vou descer, mano Na moral Eu não sei Eu estou em dúvida Porque dá pra me ganhar Tem cinco minutos pra mim Ficar me escondendo Mas a galera tá tudo correndo Ih, pegou mais um Pegou o Jabuti Ferrou Quer saber? Eu acho que eu vou pular Em cima desse cara E bater com o Knockback nele Ai, errei Errei, calma Calma, clã Calma Derruba, derruba, derruba Tem Knockback Beleza, derrubei É nóis Ajudei o cara Ai Vai subir aqui Ferrou, galera Corre Ferrou, galera Tô preso Esse cara vai matar eu Tá, beleza Como que o cara subiu ali? Caraca, velho Tem um trenzinho aqui, né Parece um trem Tá, vamos fugindo por aqui Não, aqui não vai ser um local Vamos passar aqui pelo lado Vamos se esconder em algum lugar Aqui, mano A galera tá procurando a gente ainda Acho que não vai ser bom A gente descer do trilho, não Beleza Vamos se esconder aqui, clã Tá, tá tranquilo Tem eu e esse cara Se escondendo Ele tá junto aqui comigo Fica no Shift aí Ele tá ali, ó Ele tá ali Eu acho que ele tá ali Tá, menos mal Subiram aqui Subiram aqui, galera Ai, complicou O carinha ali Ele não me viu Ele não me viu Tá Se ele vier aqui A gente corre, galera Caraca Tem quatro minutos Pra gente se esconder, velho Não dá Só tá a gente Cinco contra a gente Hum, ele tá vindo aqui Não, 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 não Não Derruba, galera Derruba Beleza Derrubamos Vai pegar eu não Vai pegar sim Vai pegar sim Galera, corre Agora é a hora da gente correr, galera Ferrou Beleza O bom é que nossa espada Ela tem que knockback, né Então Dá pra gente dar essas Empurradas Só que a gente morre com dois hit E tem um monte de negro Atrás da gente Ferrou Ferrou Ferrou, galera Tá usando até lag Ai, meu Deus Olha o Dibre Ai, feou Ai, feou Morri Não Ai, galera Não deu certo Quase, galera Quase Quase que a gente ganhou É Bom Tem outros mapas aqui também Pra gravar Tem minions Hora da aventura Que eu achei da hora pra caramba Também Tem pet shop E escola E titanic também Então Tem bastante mapa pra gente gravar Ai vai de vocês Se vocês quiserem que eu traga mais Minigames Esconde-esconde Se vocês querem que eu traga com alguém também Vou procurar alguém pra gravar E é isso, galera Um beijo, um abraço E fui Tchau